Aí chegou. Gente, quero parabenizar aqui o doutor Arango, que nos conhece da gestão passada. A gente trouxe 12 pedidos de providência no CNJ. Isso é estratégia. E quero aqui parabenizar as palavras do nosso amigo Rochelano, pelo respeito. Realmente nós somos servidores públicos, pais de família, respeitamos as normas, respeitamos as leis, cumprindo o nosso expediente. Parece que é terrível, mas cumprindo. Nós temos um presidente que é bom, que está preocupado com os gordinhos, com a minha árvore. Isso é muito bom, agradeço muito isso. Agradeço. Vou só fazer uma reflexão aqui rapidinho da minha experiência no CNJ. Quando a gente entrou no CNJ, o doutor... Presidente, não puxando se está o nome, o doutor... Presidente, falou, as portas estão abertas. As minhas portas estão abertas para o CNJ. Vamos nos abraçar, nos abraçamos, nos cumprimentamos. As portas ficam sempre abertas ao diálogo, à conversa, ao diálogo, há muito diálogo. Gente, foram 16 assembleias para a gente implementar uma pauta de reivindicações. 16. E na última, eu fiquei até surpreendido pela diretoria de colocar paralisação. E na última que a gente colocou, se tornou em paralisação um indicativo de greve. Na décima sécula da semana. Mas isso, parabéns pelo empenho de colocar paralisação. A estratégia do que eu concordo com o doutor Arão, não é essa. Nós estamos dizendo que o nosso bendito forra eleitoral. Um membro, um raio de um servidor, um servidor, um servidor, um raio de um servidor, isso eu não vou dar mais direito para as folhas, não. Vocês têm direito de só uma. Beleza, presidente. A gente pode conversar. Vamos conversar com o presidente. Presidente, a lei federal fala que é duas folhas. E os soldados não são uma. Mas há um membro fulano de tal. O doutor fulano de tal. Não posso me dispor com o doutor fulano de tal. Entramos com pedido de providência no CNJ. Porque é a estratégia. Você não pode queimar cartucho. Primeiro, pessoal, pedido de providência. Para que cumpra a lei. Isso é claro. Não podemos, desculpa, entrar com mandato simulado. Mas é que a gente teve etapas. Não podemos ter mais etapas. Nós estamos mudando para o tribunal de justiça, gente. Não é confiança, não. Primeiro, temos que expor o sujeito. Quem é o sujeito? É quem representa o tribunal. Mandato de segurança. Essa é a indicação. Segundo, representação na congelaria. Ele não está cumprindo uma lei estatual. Terceiro, pedindo reclamação no Tribunal de Contas. Porque ele é ciente que está causando horário. Está ciente. Eu já fiz meu cálculo, gente. Eu dou R$ 600,00 para receber do tribunal em horas listas. Hoje eu tenho R$ 600,00. R$ 600,00 e pouco. Então, essas são as minhas indicações. Primeiro, pedido de providência. Segundo. Segundo. Reclamação da congelaria do Estado. Sabemos que não vai dar em nada. Como o nosso mandato de segurança foi colocado na gaveta e passou sete meses para discutir o método, saiu, o nosso pedido de providência foi procurado e aí, na forma eleitoral, ele resolveu tudo. Ele não vai julgar o mandato de segurança. Mas o pedido de providência vai ser expor. Segundo. Eu queria fazer outra colocação, doutor. porque a senhora falou que tem efeito vinculante não foi colocado em uma PEC nem uma ADIM no plenário. Então, não tem efeito vinculante. Não existe efeito vinculante. Ainda. Mas isso aí é o dos juristas. Existe uma cautelar favorável do Estado da Amazônia. Como ele falou, doutor, não. E aí, eu vou falar também que ele falou. Mas, enfim. Eu queria dar uma questão, deixa eu te levar um minutinho. para dar um exemplo para os colegas aqui. Sobre imaginação. Quando a gente entrou no Sinjurro, a nossa licença-prêmio estava no CNJ, o ADIM. E o Ministério Público pagando licença-prêmio. o Tribunal de Conta pagando licença-prêmio. A Assembleia pagou licença-prêmio. A gente foi falar com o Presidente que as portas estavam abertas. As portas estavam abertas. A gente foi falar, Presidente, tem um pedido nosso de licença-prêmio. Os magistrados receberam, no decorrer dos anos, 300 milhões de reais em valor de licença-prêmio. 20 anos, sem pagamento licença-prêmio. Aí ele falou, é, a gente tem uma lei, uma licença-special, acho que o nome da lei é 93. Está na lei. E a nossa, Presidente, a você está com a ADIM. Aí ele, mas não dá para pagar isso? Não posso. Eu sou o guardião da Constituição do Estado. Guardião. Foi essas palavras que ele falou. Eu sou o guardião da Constituição Estadual. Eu não posso, para dar uma discurso para vocês, se tem o ADIM, com rock, com muito diálogo, muita conversa, não conseguiu. Que a Caixa Civil mandasse a lei, a gente aprovou a lei. E o servidor já recebeu, gente, mais de 100 milhões de reais. Aí ele cumpriu a lei. Mas olha só, ele ainda teimou, viu, doutor? Ele teimou e não cumpriu a lei. Aí ele foi o comandante de segurança. Né? Aí ele teimou. E não cumpriu a ordem judicial. Aí eu não vou falar, porque eu preservo a instituição do Tribunal de Justiça. Tá bom? Minha indicação, pedido de providência, reclamação da Constituição do Estado e reclamação do Tribunal de Contas e o respeito, né? Respeito. O prazer. Ah, o diálogo continua. O diálogo continua. As portas estão abertas para o diálogo. Tá bom? Aplausos. Aplausos